Quero ver, né? Fiquei doidão Com uma bomba de milite As gata preparou um coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou um coquetel E me jogaram na fita Correndo atrás dela Doida pra passar roupa Correndo atrás dela Doida pra passar o rompo Patrícia e Micaela Não adianta se esconder A Juliana e a Samara Me senti marabé Helena e Fernanda Cendeu, segura a onda E agora envenenado Meu motor tá terminado 1.8 Doido, doido, doido pra molhar Doido, doido, doido pra molhar Correndo atrás dela Doida pra passar o rompo Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela Doida pra passar o rompo Tchau, tchau.